Conta de água. Agora ficou fácil para ter acesso à segunda via do SAAI à Sailândia. Basta acessar o site www.saae.acailândia.ma.gov.br No menu, escolha a segunda via de conta. Clique no ícone Água e Esgoto e faça o login utilizando o número de inscrição da conta e CPF. Depois clique em Débitos em Aberto e Pronto. Agora é só conferir abaixo suas faturas e datas de vencimentos. Imprima ou gere boletos de faturas atuais ou em atraso, selecionando-as individualmente ou em conjunto. Informe uma data de vencimento e seu boleto será gerado. Caso não tenha o CPF em mãos, solicite sua segunda via pelo atendimento online via WhatsApp 991239239. Ligação telefônica 3199 1244. SAAI. Serviço Autônomo de Água e Esgoto.